Fala galera da Métricas Boys, sejam bem-vindos, demorou, mas chegou, estamos gravando mais episódios do Ilhas de Taliados, hoje não estou aqui com o filme, mas estou com ele, Gustavo Esteves. Salve, salve rapazes, vamos falar e trocar ideias, vamos fazer praticamente um de frente com você. Então, lembrando, fazendo aquele momento de abavo aqui para a minha câmera, esse conteúdo aqui é um oferecimento do Métricas Boys Prime, então dá uma olhada no link da descrição ou no comentário fixado, que tem lá um linkzinho para você poder aproveitar sete dias grátis, beleza? Vamos para a primeira pergunta, lembrando que essas perguntas são tiradas lá da nossa comunidade do Prime, então a gente vai pegar as dúvidas deles lá e vai trazer para cá, beleza? Então, a primeira dúvida é a seguinte, qual é a diferença entre o Google Analytics Universal ou o GA3, o Google GA3, e o GA4? A diferença entre Charme e Funk. É, a diferença entre Charme e Funk. Vamos embora. Um andar bonito e outro elegante. GA3, vamos lá. Tem diferença para cacete, né? A primeira coisa para falar é essa, mas as principais diferenças aí para a rapazes entender. Diferença número 1, o GA4, 100% baseado em eventos. GA3, baseado principalmente em page view, logicamente em outras frentes também, mas... Mudança principal é na estrutura. Não sei a ver com a camisa muito bem apropriada. Exatamente, page view é o caralho. Então, page view, anteriormente no GA Universal, era a forma na qual, cada vez que dava um reload na página, o Google Analytics começava a capturar as informações. Hoje, no GA4, a informação é mais aprimorada e justamente um pouco mais fidedigna pelo fato de ser baseado em eventos. Sim. Então, a gente precisa entender o que a gente quer mensurar para que a gente possa mensurar. É importante a galera entender que, lógico, que métricas o GA4 vai ter, mas eventos mesmo são seis que vêm padrãozão lá. É, tem que meter mais outros ali. Acho que tem algumas diferenças com relação à parte de mensuração do comportamento do usuário. Primeira, não tem mais page view sendo... Page view é um evento. É um evento. Tudo é um evento. Então, a mudança principal é na estrutura. Logo depois, a gente tem a mudança dos eventos pré-definidos e os coletados automaticamente. Então, para mim, um ganho que eu ainda nem citei ainda, que é absurdo para o GA4, são as métricas otimizadas. Que são alguns eventos que são, tipo, pré-definidos que você nem precisa de Google Tag Manager para poder traquear. É, que já vem automático. Já vem automático. Inclusive, antes, anteriormente, na versão logo assim que surgiu o beta, ele não vinha marcado como... Agora já vem por padrão. Então, assim, a gente até pode dizer que ele é coletado automaticamente também. E a única diferença que a gente tem entre o coletado automaticamente versus o métrica otimizada que você tem que habilitar, ou ela já vem habilitada, é que, nesse caso, o evento coletado automaticamente, ele é obrigatório. É o evento sucesso é um start, é o evento user engagement, first visit, e por aí vai. E, inclusive, com um evento específico para o app, que a gente tinha esse problema. Então, enquanto dentro do GA4 a gente tem o evento de page view, a gente também tem o evento de screen view lá dentro. Então, tipo, acho que essa é uma das mudanças. Nos relatórios tiveram mudanças pra caralho também. Mas acho que uma segunda mudança importante é que a galera que usava app, usava o Golden State Universal de forma gambiarrona. Porque o Golden State Universal não dava tela, dava página. Exatamente. Até que o Hit disponível depois de um tempo. Mas você tinha que fazer umas gambiarra. Então, o GA4, ele até inicialmente era chamado de web e app, justamente porque existem três visões aí que vem uma segunda frente importante. A gente pode ter o nosso GA4 só site, que é o fluxo de dados web. Eu posso ter ele somente iOS, fluxo de dados só iOS. Eu posso ter ele só Android, fluxo de dados Android. Eu posso ter ele app, iOS mais Android. E eu posso ter ele iOS, Android e web. Ainda tem um web view. É. Ainda aí eu vou tentando uma olhada. Então, a gente consegue ter uma visão no GA4 bem separadinha. Quero ver o meu app só iOS, quero ver o meu app só Android. Quero ver o meu site, quero ver o meu site mais app, quero ver o meu app completo. Exatamente. E a parte interessante é que a hierarquia de contas antes do Universal era conta, propriedade e vista. Agora é conta, propriedade e fluxo de dados. E não morreu a vista. Então, você aí que está acostumado a olhar vistas, você, ó, vista não faz mais sentido. Há muito tempo não faz. A gente mesmo na métrica, há muitos anos a gente não usa vista. Vários dos filtros do Universal Analytics pararam de funcionar ao longo do tempo. A gente usa o Data Studio para isso. Exatamente. É separado. Data Studio é a melhor ferramenta que você usar para isso. Aí tem um ponto ainda só, que é o Data Studio ainda não está 100% integrado ao GA4. Então, tem métricas que você ainda não consegue puxar. Mas é questão de release, daqui a pouco a gente vê aí. Então, a segunda frente é a hierarquia de contas ali. Terceira, parte de relatório, né? Antes, no Google Analytics 4, nós tínhamos lá relatório de público, aquisição, comportamento e conversões. Não, no caso, no Universal. No Universal, isso. Tinha público, aquisição, comportamento e conversões. Dentro deles, a gente tinha porrada de relatório. Hoje, a gente tem life cycle, retention, informações demográficas, eventos e aquisição. Acabou. É, você tem um relatório de monetização também. É, monetização. O resto dali é o relatório de explorar. Que aí, essa é a grande novidade do GA4. Porque esse é um relatório, talvez a galera que está assistindo a gente já estava acostumada com o Horanismo 360, que tinha o relatório de explorar. Mas era uma função específica do GA360. E não trazia nem metade do que trouxe dentro do GA4. Não trazia nem metade do que trouxe agora, exato. Trouxe, foi tipo como um teste mesmo. Estava em beta dentro do GA360 e eles trouxeram agora com uma porrada de métricas. Você pode criar, inclusive, relatórios diferentes. Você pode colocar coluna e dentro da coluna a linha. É uma parada que é foda no relatório de explorar. E pra mim, se eu, assim, se tem alguém odiando o GA4 assim como eu odiei, a partir do momento que você abre o relatório de explorar e usa a função de funil, você fala, pelo amor de Deus, você é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque o relatório de funil do GA4, ele permite que você pegue os eventos que você está mensurando no teu GA4. E esses eventos que você está mensurando, você vai criar essa etapa do teu funil. Qual a parte mais legal disso? Cara, se o teu evento já existe desde dezembro e a gente está gravando nesse momento em maio, você pode puxar o teu funil desde dezembro. Já no GA Universal, não. Mesmo que ele fosse baseado em páginas. E as páginas estivessem sendo mensuradas desde dezembro. E eu criasse um funil hoje, de método de destino, pra puxar de dezembro? Não. Só era possível de hoje pra frente. Então essa é uma função muito foda também. São algumas diferenças. São algumas diferenças. E aí a maneira, porque não é só isso. Também tem algumas métricas que morreram. Então, por exemplo, taxa de rejeição, taxa de conversão. Então fique ligado, Gustavo. Fique ligado, você, nosso caro... Como é que se fala? O cara é nosso leitor, não? Como é que é? Telespectador e YouTube Espectador, sei lá. Fique ligado que já já vai sair bastante conteúdo. Nosso amigo internauta. Nosso amigo internauta. Fiquem ligados que já já vai sair bastante conteúdo aqui na Métricas Boss. A gente tá gerando uma série de conteúdos de A4 que vai estar sendo gravado hoje aqui. Inclusive. Já tem bastante artigo lá no blog também. Pô, por favor. Inclusive sobre a morte da taxa de rejeição. Exatamente. Então o link vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Fiquem atentos, porque o YouTube cada vez mais restringe a gente com alcance. Então toda hora a gente muda pra poder testar. E aí tem um feedback pra vocês aí que vocês vão ter que coletar esse feedback agora. A gente tava olhando lá os dados e 70% dos nossos usuários que acessam a gente aqui no YouTube, principalmente nos conteúdos do Ilha, não são inscritos no nosso YouTube. Então tá aparecendo aqui agora. Clica nessa porra aí, porque senão, porra... Se inscreve aí. Se inscreve aí. É tudo de graça. Pra eu te ajudar, você tem que me ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir. Exatamente. Tá me entendendo? Então não esquece de se inscrever, curtir, ativar o sino e tudo mais. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo oferecimento do Metricasmos Prime. O link tá no comentário fixado ou na descrição. Só antes de terminar, se você quer saber mais as diferenças do dia 4 e Universal, primeira aula do nosso curso de Google Analytics 4 do Prime. É uma aula de meia hora listando todas as diferenças. Então é isso. Até o próximo episódio e tchau! Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON Amém.